O que foi na opinião foi do Douglas Joaquim, que falou assim, na minha opinião o vídeo de entrega da pintura do Audi para o Felipe foi o mais legal do canal, na opinião de vocês, qual foi o mais marcante até hoje? Putz, eu tenho um já de cabeça, né? Pra mim o vídeo mais marcante foi o vídeo que a gente marcou, pelo menos pra mim, foi dos 50 mil inscritos lá, que eu gravava na casa do meu pai sentado em dois bancos de carro na garagem. Quanto tempo faz isso? E contando a história, ah cara, tem uns 4 anos pra mais esse vídeo, tem mais, deve ter mais de 4 anos. A gente foi na raça, né? Não tinha esse negócio de collab, não existia esse negócio, existia, mas a gente não conhecia ninguém. Mas deve ser muito gratificante, né cara? Foi difícil, o começo do canal foi punk pra gente. Tem uns 50 mil pessoas, futebol não coloca 50 mil pessoas. Era muito bom, era muito legal, era muito legal. A gente foi conhecer o ADG, por exemplo, era um ícone pra gente, a gente foi conhecer o ADG depois de muito tempo de canal. E ele já conhecia vocês? Foi ele que na verdade deu o primeiro toque assim na gente, sabe? Falou, e aí molecada, tal, não sei o que, pá. Pô, eu vi que vocês estão fazendo um monte de vídeo, vou aí um dia visitar vocês e ele foi um dia lá na casa do meu pai. Foi mesmo. Foi lá na casa dos seus anos. O vídeo de 50 mil inscritos pra mim foi um dos mais marcantes, porque eu lembro de toda a situação, sabe? A gente era, ainda tava meio perdido ali, mas cara, a gente já tava comemorando, pra gente era um marco, cara. Pra mim o momento mais marcante, cara, foi um momento, assim, de glória. Foi o lançamento do nosso Chevestre do Super R no Salão Automóvel 2018. Foi tipo um evento que... Cara, a gente tava no Salão Automóvel, no último Salão Automóvel, né, que teve. E a gente, cara, por isso que eu falo, o negócio de carro é um negócio muito louco que fora de amizades. Então a gente teve uma trajetória, né, no canal, a gente teve uma trajetória com um carro, que era um Chevette, era um carro simples. Que eu comprei porque eu achava bonito, mas eu também comprei pra encher o saco desse cara, que ele não gostava de Chevette. E assim, e nunca rolava a oportunidade de eu mostrar o carro de verdade. Esse carro ficou num estacionamento mais de quatro meses. Até eu achar a oportunidade de mostrar pra ele. Ele ficou escondendo o carro... Mas você já sabia que existia. Ficou escondido numa capa, trincou a pintura do carro, porque ele colocou uma capa no carro, o carro virou uma estufa no estacionamento. Sim. Pra esconder o carro... E por quê? Com qual intenção? Simplesmente, pô, a gente tava com um problema atrás do outro, dando um monte de beota, né, quando a gente mudou pro novo espaço. Então, era conta, era um monte de coisa. Então, assim, não tinha nem aquele clima bom pra eu fazer uma surpresa, uma brincadeira. Mas ele sabia que existia o carro? Não. Não sabia. Não sabia. Não, eu fiz uma estratégia, botei grana, fiz um monte de coisa, fui lá, comprei com o meu irmão, um carro escondido. E assim, eu queria fazer a revelação e não conseguia. Daí um dia eu fui lá, fiz, e assim, já tava melhor algumas coisas, mas assim, ele ficou puto. Ficou puto, saiu, todo mundo acha que, meu, põe isso na sal, tudo mais. E não foi. E gravando, né. Porque eu liguei, eu falei, meu, prepara a câmera, eu vou chegar com o carro, vai ser assim, assim, assim. Então, começo... Só olha a cara dele de bobo, entrando com o Chevette, acelerando o Chevette, disse. E seja um putaço. E era lindo, cara, era lindo, tá ligado? Daí foi ali que o carro ganhou o nome, que era Supere, pra ele superar a raiva que ele tinha do carro. E, cara, esse carro era muito legal, tava gostando do carro, foi pra Interlagos, na mão do nosso produtor. Ele entrou mais rápido do que o carro comportava na curva, rodou e arrebentou o carro. Teu PT no carro, basicamente. Podia ter se machucado, graças a Deus, não se machucou. Então, assim... Caraca! E daí a gente reformou o carro inteiro, com o guia da Tonimec, que veio aqui, né? Ah, que legal! Então, reformou o carro inteiro, feito lá na Tonimec, a parte de funaria. Cara, foi pra 4D, fez um monte de gente, participou. E a gente fez a revelação daquele carro que ninguém tinha visto, como tinha ficado, no Salão Automóvel de 2018.